Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores buscadores dos últimos tempos na questão de hotel, na questão de hospedagem, que é o Booking.com. Mas você sabia que ele vai além de reservas de hotéis e tem várias opções dentro do site? Olhando aqui, ele tem hospedagem, que é o foco dele, mas tem voos, aluguel de carro, atrações, até reservar um táxi no aeroporto. Eu vou mostrar pra você como que o Booking funciona, se ele é confiável, como que é a forma de pagamento, vale a pena ou não. Hoje você vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre o Booking.com. Fala viajantes, Leonardo na área e hoje a gente vai falar sobre o Booking.com, porque você sabe que aqui no canal tem muitas dicas e informação sobre o mundo do turismo, né? Então já se inscreve aqui no canal e deixa o like. E a gente já tá aqui na tela do meu computador, dentro do site do Booking. Antes de eu falar pra vocês do foco, claro, que é a hospedagem, que é o destaque deles e que chama a atenção, só que o Booking oferece outros serviços também dentro do site, tá? Você pode fazer reservas de voos, você pode fazer aluguéis de carro, você pode reservar atrações. Essas atrações, pelo que eu verifiquei, são praticamente todas internacionais. Então se você for fazer uma viagem internacional, essas atrações aqui podem ser uma coisa boa pra você. E até reserva de táxi no aeroporto. Então o Booking, ele abre um leque de opções. Porque quando a gente fala no Booking.com, muita gente já pensa na parte de hospedagem. E realmente, hoje, atualmente, é um dos maiores sites pra que você consiga reservar um hotel com um preço bem em conta. O Booking, ele não tem rede de hotéis. Ele é um buscador de hotel. Então ele sempre vai entregar aquilo que você tá procurando. Algumas pessoas procuram hotéis mais baratos. Outras procuram hotéis que tenham uma avaliação melhor. Então o Booking vai entregar aquilo que você pedir pra ele. Então, na parte de hotel, aqui, já na tela principal, ele já te dá a opção. Ele quer saber qual lugar que você vai, a data, quantas pessoas são. Só que vale a pena também você rodar aqui a tela principal. Porque ele sempre deixa alguns destaques, algumas repartições, como hotéis, apartamentos, resort. Então aqui ele já te dá algumas dicas de onde você pode começar. Mas aqui em cima, então, eu vou botar a opção Rio de Janeiro, a data que você vai. Eu vou botar uma data aqui, vou botar 1º de setembro e vou retornar no dia 3 de setembro. Pra dois adultos, eu vou apertar em pesquisar. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar todos os hotéis que tem disponível. E aqui, ele te dá a opção de vários filtros, tá? Nossas principais escolhas. Ou seja, o Booking selecionou os hotéis pra vocês. Só que do lado tem a opção de casas e apartamentos inteiros. Preço mais barato, preço mais baixo. Se você apertar aqui, preço mais baixo primeiro. Ele vai pegar do mais barato ao mais caro. Então ele vai te trazer, ó, esse hostel Porto Maravilha por R$ 56,00 pra duas pessoas. Então você vai determinar a forma que será comandada essa busca. Apertando dos três pontos aqui do lado, ó, tem várias outras opções, preços e categoria. Enfim, você determina pro Booking como que você quer fazer essa pesquisa. Então depois que você decidir o que que você quer, eu coloquei aqui a opção de preço mais baixo. Então agora eu vou começar a rolar as opções que tem aqui disponível. Como que funciona a forma de pagamento dentro do Booking? Você pode fazer o pagamento pelo cartão de crédito. Poucas opções deixam você pagar na hora. Mas aí 90%, 95% ele pede o cartão de crédito pra que você possa fazer o pagamento. E já vou responder uma pergunta que muita gente tem. Leonardo, o Booking é seguro? É seguro. É um dos sites mais seguros que tem ultimamente, é o Booking. Tem poucas reclamações. Vale muito a pena. Então pode botar o seu cartão de crédito lá. Não tem problema. É um site seguro. É um site confiável. Então como que funciona pra gente fazer a reserva? Vamos selecionar um hotel aqui. Hostel Tavares Basto. O valor de R$120,00, duas diárias, para dois adultos. Você aperta aqui no hostel. Ele vai abrir a página. E aqui, olha só. Ele vai te mostrar as fotos, as localizações, as avaliações. O que o pessoal tá falando sobre esse hotel. Como que ele funciona. Então você vai rolando pra baixo. E aqui vai ter todas as informações. E chegando embaixo, ele vai te dar o valor. E você vai selecionar a forma da sua reserva. Antes de você fazer a reserva, veja as informações com calma. Veja as fotos. O Booking posta várias fotos aqui. Então tem fotos do quarto. Tem fotos da localização. Tem fotos do ambiente. Vê se você vai se adaptar. Vê se você vai gostar. E aqui, ele já informa também, aqui do lado, a avaliação. Esse hotel, ele tem 8.7. E é considerado fabuloso. Ou seja, é considerado uma avaliação muito boa. Você clicando em cima, ele dá até as categorias. Funcionários 9,5. Limpeza 7,8. Localização 8,2. Então, ele até dá os dados separadamente. Então, o Booking é muito completo nessa parte de avaliação. E aqui é a avaliação do hóspede. Da pessoa que já foi nesse hotel. É muito bom você verificar essas avaliações. E ver os comentários. Que às vezes a gente vê fotos maravilhosas. E a gente vai lá no comentário e vê que o hotel não é tudo aquilo que promete. Bom, então é esse hotel que eu quero. É isso aqui que eu vou escolher. Como que eu faço para fazer a reserva? É bem simples. O Booking, ele é bem fácil de mexer. Então, o que é que você vai fazer? Eu quero esse quarto aqui de R$60,00 para uma pessoa. Você vai colocar aqui uma pessoa a valor de R$60,00. E vai apertar vou reservar. Observe que aqui embaixo, ele já informa para você. Confirmação imediata. Não é necessário ter conta. Sem taxa de reserva. Ou de cartão de crédito. Então, aqui ele informa tudo para você. Antes mesmo de você apertar vou reservar. Informa que o cancelamento é grátis. E não precisa de pré-pagamento. O que é que você faz? Aperta em vou reservar. Daqui para frente, ele vai te dar um resumo de tudo que você escolheu. E aí, ele vai perguntar os seus dados, o seu nome, todas as suas informações. Daqui para frente, você só vai botar os dados, as informações, o cartão de crédito. E pronto, e vai finalizar a compra. O Booking vai encaminhar um e-mail para você, confirmando a sua reserva. O Booking é bem fácil de mexer, é bem tranquilo e é confiável. Viajantes, então você viu que o Booking é bem tranquilo, pode utilizar, vale a pena. Tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!